Música De novo Música Então, hoje na continuação do nosso Nosso vídeo, na sequência de vídeos Especial aqui do Rota do Vaqueiro Especial dos nossos 100 mil inscritos Hoje eu vou estar Tirando algumas dúvidas que os nossos seguidores Têm, tá certo? Então, a primeira dúvida é O que surgiu primeiro? A banda Ou o canal Rota do Vaqueiro? Então, o que surgiu primeiro Foi o canal Rota do Vaqueiro E a banda surgiu Pra eu Eu peguei gosto pela música também E eu já gostava dessa coisa de artista E aí eu imaginei Eu tenho o canal Agora eu vou Criar a banda Pra poder ter mais conteúdo Pra postar no canal E aí já vou realizando Outro sonho que eu também tenho Então, outra dúvida Dos nossos seguidores É Qual música não pode faltar No repertório da banda Rota do Vaqueiro? Então, essa eu vou responder pra vocês Chamando minhas dançarinas aqui Vem cá A Jaine Dá um oi Jaine E a Gabriele Dá um oi Gabriele Então, nós vamos responder agora pra vocês Dançando, tá certo? Vai um pouquinho mais pra frente Jaine Se liga aí Essa é a música que não pode faltar No repertório Banda Rota do Vaqueiro Ainda não é A gente tem que viver Com a grandeza Com a grandeza Então, respondida Tirada essa dúvida Essa aí, música Vai um de dois É que não pode faltar No repertório da banda Rota do Vaqueiro Essa aí é desde Da nossa primeira apresentação Que ela já faz parte Do nosso repertório E é É aquela música assim Sabe que é Sucesso demais Ela relembra muita coisa E é muito boa Sucesso Obrigado, beijão Sarina E daqui a pouco vocês voltam Então, aproveitando agora Quero mandar aqui um abração Pra um Nossos seguidores aí Que a gente contato com a gente E a gente sabe que eles Estão sempre seguindo a gente, né? Quero mandar um abraço pra Emerson Davi Pra meus primos Luan e Renan E família lá na cidade de Frei Paulo Meus amigos Bruninho e Marquinhos É, do povoado Pindoba aqui É, minha grande amiga Pra Eduardo Moura Nos parabenizando pelo Quase 100 mil inscritos aqui no Rota do Vaqueiro Obrigado Eduardo Moura E também pra José Neto Que ele pediu um salve aí Diz que é nosso nome Valeu José Neto E quero aqui também Agradecer os nossos parceiros aí Que estão sempre nos apoiando E nos ajudando aqui No nosso trabalho Que é TV Web Bela Vista Lá em Carida, Sergipe Vou deixar o link da TV Web Bela Vista Aqui no link Na descrição desse vídeo Pra vocês É, e os bastidores É, do vídeo Do vídeo 1 Especial 100k do Rota do Vaqueiro Vai estar lá Os bastidores Lá na TV Web Bela Vista Então Você vai lá Que logo logo Tem os bastidores Do vídeo Que a gente gravou ontem Beleza? Lá na TV Web Bela Vista Também meu parceiro Jorge Silva Que tá sempre ajudando a gente Divulgar o Instagram dele aí Que é Jorge213 Silva Vai lá e segue ele Que ele é fera demais Também pra meu grande amigo Zé Pequeno do Rojão Que tem o canal aqui É, no Youtube É um grande forrozeiro É o melhor forró Pé de Serra Da Bahia Com meu amigo Zé Pequeno do Rojão Então Vou deixar o link do canal dele Aqui na descrição também Valeu? Outra dúvida Dos nossos seguidores É Quem é que faz As coreografias Pra Banda Rota do Vaqueiro Então Sou eu mesmo Que faço as coreografias Pra Banda Rota do Vaqueiro É O canal Foi uma oportunidade Que me levou A Banda Rota do Vaqueiro E a partir Da Banda Rota do Vaqueiro Eu tive a oportunidade De realizar Outro sonho Que eu também tinha Porque Eu sempre gostei muito Essa arte De canto e dança E Eu imaginava Eu não vou Eu acho que eu nunca vou ter a oportunidade De ser contratado por ninguém Nem pra cantar Nem pra dançar Então Quem sabe um dia Deus me dá a oportunidade De eu criar A minha própria banda E eu poder Cantar e dançar Nessa minha banda E assim Deus fez Que hoje Através do canal Rota do Vaqueiro Eu criei a banda E hoje eu posso dançar Na minha própria banda Entendeu? Aí eu danço Faço as coreografias E Outra dúvida Aliás Como é que faz Como é que você faz as coreografias Que é outra dúvida Também que vem junto com essa aqui Então É assim que se faz As coreografias São feitas desse jeito Vamos lá Prontas? Assim ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove É assim que são feitas as coreografias Mas não é tão fácil assim É claro que A gente primeiro pega a música Vai lá e Monta passo por passo Até que ela vai dar ideia Então Deu um tempinho aí na gravação Então E agora que a coreografia já tá pronta A gente já pode começar Vamos lá Então Assim São feitas as coreografias Primeiro monta Eu mesmo faço Passo pras meninas Depois que tá pronta É só entrar em ação Né?